Eu nasci em Porto Alegre, praticamente vivi em Porto Alegre até a minha primeira saída para o exterior, que foi com a bolsa do Instituto de Cultura Hispânica em 67. Em 1976, em Niterói, ficava na praia, na disquete com os amigos. Fiquei um ano e meio fora, nessa primeira vez. E voltei completamente transformada. Depois vim para São Paulo, nem pintava, só desenhava. Eu gostava de desenhar por brincadeira, como é até hoje, né, para mim. Tanto que permaneci apenas um ano e meio mais em Porto Alegre e fui morar em Porto Rico. E voltei ao Brasil depois de quatro anos. Eu tinha um tio que ficava no bar o dia inteiro lá, ele me chamava, vem cá desenhar meu amigo. Aí eu ficava lá e desenhava, ficou bom? Ficou bom, tá legal. Voltei para São Paulo, porque não consegui mais me localizar em Porto Alegre. Chegou meu pai e falou, começa a pintar. E me deu de presente um estudo de tinta e pincel. Comecei a pintar e aí eu falei, gostei de pintar, vou pintar para sempre. A pintura foi a minha base. Minha base, eu fui uma pintora muito desempenhada nos anos 60. Aí quando eu comecei a pintar, que eu comecei a querer fazer uma coisa assim, copiar as coisas que eu estava vendo. Assim, bem igualzinho mesmo, com a mesma cor, mesma forma, tudo. E esse é um estudo que demora a vida inteira, né? Essa pintura deixou de desistir repentinamente quando me deparei com outros caminhos para a criação. Na verdade, eu não sou uma especialista em nada. Eu sou uma especialista só em um tipo de pintura. Eu não quero fazer mais nada na arte. Eu posso escolher determinada saída para as minhas ideias. É o contrário da Regina que eu faço. Eu fico só fazendo uma coisa só. Eu só fico pintando as mesmas coisas para tentar chegar bem longe nessa coisa só. Sabe que na Espanha, os artistas se denominam sempre pintores. Podem fazer o que for. Sou pintor. Por isso que eu sou pintor mesmo. Não sou mais nada além de pintor. Mas eu acho que é melhor dizer que sou artista, porque preservar essa liberdade, de repente, investir num outro território, né? Estou há 15 anos fazendo isso. Eu já virei um especialista. 15 anos já dá para virar um especialista. Qualquer coisa, skate, música. 15 anos é um tempo bom, assim. Mesma coisa. Nesses anos todos eu já lecionava. Eu sempre estive voltada para a carreira docente. Me reparti dessa maneira. Nos últimos, claro, eu virei artista full time, porque eu sou uma professora já que deixou a sua carreira um pouco para trás. Eu esqueço. A pintura é assim para mim. Eu esqueço que eu gosto. Eu vou parar de pintar, isso não serve para nada. Aí eu vou fazer o seu retrato. Aí a pessoa está lá. Aí eu começo a fazer. Nossa, como eu gosto disso. Eu ensinei gravura toda a minha vida, né? E eu acho que uma das coisas que é uma plataforma comum, assim, do meu trabalho é a imagem gráfica. É trabalhar com a imagem gráfica de muitas maneiras. Penso até que essas grandes invasões em arquitetura são imensas gravuras expandidas, né? É como se fosse minha religião. Eu acredito no belo. Quando eu vejo o Rembrandt, eu falo, isso é belo. É belo de verdade mesmo. Eu me emociono, assim. Eu soube pelo telefone. A professora Jacques Marcoviste me disse que eu estava, que eu havia ganhado o prêmio. Todos sabem que esse é um prêmio que os artistas e os cientistas não se inscrevem. Então, realmente, é um prêmio de reconhecimento. É maravilhoso receber esse prêmio. Eu agradeço primeiro o Rembrandt e depois o Van Gogh. Os dois caras muito importantes para mim. Eu acho que agradeceria a todos os meus alunos, a todos os meus amigos, a todos aqueles que dão, meus colaboradores, meus assistentes. Eu acho que é um prêmio que eu não levo sozinho. Eu já fiquei endividado só para ir lá ver o Rembrandt ao vivo lá. Eu estava lá vendo na casa dele lá. Aí tinha uma gravurinha, assim, de uma mulher, um barrigão, assim, da mulher dele. Deve estar grávida ou gorda, sei lá. Mas quando eu vi aquela barriga, eu achei tão bonito aquilo que eu parei, assim, eu fechei o olho, assim, na frente da gravura e fiz assim, ó. Deus, me ajuda a ficar fazendo figura humana até eu morrer para chegar perto disso, assim, dessa emoção que passar para alguém é isso também. Eu estou nessa. Até hoje. E aí E aí E aí E aí Obrigado.